Delmar Cep é dono de um restaurante e dessa churrascaria, que emprega 38 funcionários no município de Cacoal. No ramo da gastronomia, há 27 anos, ele sempre contou com o apoio do Sebrae em Rondônia para desenvolver as empresas. Com um público cada vez mais exigente, Delmar sempre busca capacitações para melhorar ainda mais os negócios. Ele participou de uma feira internacional de alimentos, a Expo Alimentaria, realizada em Lima, no Peru. O evento faz parte da missão empresarial internacional do Sebrae. Para nós, como empresários, foi muito bom ter participado. A gente adquire novos conhecimentos, novas ideias, né? E fizemos muitos contatos com empresas, conhecedoras de equipamentos, alguns produtos, matéria-primas. Então, para nós foi muito bom, interessante, valeu a pena estar ali em Lima, participando dessa feira. Durante os cinco dias que esteve no Peru, além de participar da Expo Alimentaria, Delmar visitou vários restaurantes, participou de palestras e conheceu faculdades de gastronomia. Delmar conta que um dos diferenciais da culinária do Peru é a valorização dos ingredientes locais. Além disso, os peruanos investem na boa apresentação dos pratos. Eles valorizam muito lá o produto da terra, o produto da região, o produto deles, né? Eles têm muito risco de valorizar o que é deles e investir em cima do que é deles. Então, um pouco diferente do que é a nossa gastronomia, que ela é bem diversificada, a deles também é muito diversificada, muito. A gastronomia deles é muito evoluída. Hoje está entre uma das melhores gastronomias do mundo, com qualidade, tanto no sabor como na apresentação dos pratos. Com os conhecimentos adquiridos na Expo Alimentaria, o empresário espera fazer as inovações do negócio. Tem participado de muitas missões aqui no Brasil, em feiras, e sempre tem acrescentado muito ao nosso trabalho, à nossa empresa, à nossa profissão. A gente tem aprendido muito visitando esses locais. Quando visitamos algum local diferente, uma feira, uma gastronomia diferente, a gente abre a mente da gente, abre o leque de ideias, de possibilidades, e isso acrescenta muito ao nosso negócio. Essa foi a primeira vez que o Sebrae de Rondônia proporcionou a ida de empresário à Expo Alimentaria. E aí E aí E aí E aí